Nesse momento, então o PSDB encaminha sim, presidente, PSB. O PSB entende que esse problema já deveria ter sido resolvido, então esse sentido protelatório é ruim. Mas nós também entendemos que hoje jogar uma conta dessa para os estados, sobretudo os estados que têm graves problemas fiscais, que são os estados mais pobres, seria uma tremenda injustiça e, portanto, dentro dessa realidade o PSDB indica sim.